Com a presença dos transatlânticos, o turismo na Ilha Grande cresceu muito. Bares, restaurantes, pousadas, quase não tem mais lugar. Os estrangeiros são muito bem recebidos e trazem dinheiro para cá. No entanto, existe uma presença internacional que não é bem-vinda. É a do coral Sol, um coral que veio de Fiji e também do Ecador, de Galápagos. Ele traz problemas para o meio ambiente aqui. Em primeiro lugar, ocupando o espaço de outras espécies. Em segundo lugar, reduzindo alimentos fundamentais como o mexilhão. O coral Sol não veio com o transatlântico dos turistas, mas sim com os petroleiros. Essas plataformas vão viajando o mundo todo e carregando toda essa fauna que está associada a ela. Com o aumento do desenvolvimento econômico e tudo, cada vez mais a gente vai estar aumentando o tráfico de plataformas, de navio e com isso a introdução de espécies exóticas invasoras. Existe um projeto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, destinado não só a reduzir a presença do coral Sol, mas também a de informar aos turistas e aos moradores da ilha a importância que ele tem na destruição do meio ambiente marinho. Marcelo Mantelato é o técnico responsável pelo projeto coral. Ele mora na casa do projeto, que também é um espaço de exposições sobre o coral e o meio ambiente marinho. De início foi bem difícil, os próprios nativos aqui da Ilha Grande não tinham conhecimento do coral, não tinham conhecimento dos impactos, dos prejuízos que eles podiam trazer. Depois elas viram que o principal impactado no fundo eram elas, que o coral está disponibilizando menos recursos pesqueiros, menos lave de peixe, de camarão e elas que estavam sendo mais afetadas. Segundo os técnicos, o coral não está apenas na Ilha Grande, mas se expande por todo o litoral fluminense. Ainda não é certo quem vencerá a batalha, mas livre do presídio e tornando-se um centro internacional de turismo, a Ilha Grande precisa manter o seu litoral vivo. E no momento, o adversário principal é um coral chamado Sol.